Olá pessoal do canal Casal Notícia, olha a gente aqui com mais um comentário e esse comentário especial hoje se tratando do dia mais esperado do mundo inteiro e dos inscritos do canal do Eliseu Silva TV quem acompanhou aí o vídeo né, a gente tá comentando aqui em primeira mão hoje começou a construção oficial ali da casa do seu Francivaldo, o pai de quatro filhos e o Eliseu explicou tudo passo a passo né, pra gente e a gente vai tá comentando aqui a nossa opinião né sobre essa construção dessa casa pra vocês eu já quero pedir aqui pra você que está assistindo, se inscrever no nosso canal, deixar o like e o seu comentário minha gente, é muito importante o seu comentário aqui pra gente, do que você tá achando da casa de como vai ser a casa, quantos cômodos, como vai ser, se vai ter quarto, se não vai ter, quantos quartos vai ser tudo a gente vai tá aqui comentando com você e gente, o Eliseu Silva TV explicou ali passo a passo junto com o pedreiro né, o pedreiro seu Nivaldo né ali na obra e o pedreiro né, ali o profissional da área né, igual o Eliseu Silva fala que é a quarta casa que ele constrói ali pro seu, pro Eliseu né, o Eliseu Silva TV pro canal então minha gente, ele explicou passo a passo o tamanho da casa, que vai ser enorme minha gente a casa vai ser enorme como nós pensávamos, não vai ser uma casa pequena e no decorrer desse vídeo aqui eu vou tá explicando sobre a construção e no próximo vídeo pessoal do canal, por isso que eu peço pra você se inscrever e ativar a notificação o meu esposo vai tá comentando sobre um comentário que o Eliseu Silva TV fez né que é ali do tamanho da proporção da casa, o porquê que a casa tá sendo maior de que todas as outras do canal então aguarde o próximo vídeo que o meu esposo vai tá comentando aí e falando pra vocês o porquê que a casa vai ser maior de que todas as outras casas do canal do Eliseu Silva TV e agora eu quero falar pra vocês a casa minha gente e a casa vai ser como nós esperávamos né o palácio né, eu achava que seria menor mas vai ser o pedreiro ali citou né que o Eliseu Silva deixou a mercê dele de como ele acharia melhor a casa e o pedreiro falou ali que vai ter três quartos minha gente três quartos, imagina aí o tamanho dessa casa né que igual o pedreiro falou, o seu Francivaldo é solteiro ali né está solteiro e ele precisa ali de privacidade no quarto dele e também as crianças e os meninos vai ter um quarto pra o seu Francivaldo um quarto pra os meninos né o Gabriel, não, o Eduardo e o Maurício e um quarto pra Gabriela e pra Majuzinha minha gente que eu já tô até imaginando como é que vai ser esse quarto lindo das meninas e dos meninos e o quarto dos meninos com certeza vai ser vermelho que é a cor preferida do Eduardo e ele já falou e sonha com esse quarto que eu creio que vai ficar muito fashion né gente e vai ter também ali a sala, a cozinha e a lavanderia já está na planta né já está na planta ali, o pedreiro já fez a planta da casa e vai ser uma casa imensa minha gente imensa né e a gente tá muito feliz com esse início de obra esse início de um sonho a gente vê ali o Eliseu Silva né vendo as máquinas ali limpando o terreno a alegria dele porque minha gente é satisfatório quando a gente também o casal notícia tem um canal de assistência social que é o mesmo trabalho que o Eliseu Silva faz só que aqui na região do sertão de Pernambuco e o nosso prazer quando pegamos uma causa assim como o Eliseu é entregarmos ela concluída e o caso do pai de quatro filhos deu uma repercussão mundial ali o mundo abraçou a causa ali do seu Francivaldo que foi abandonado com seus filhos né e chegou bastante doação então ele fica ele como ele fala no vídeo ele fica feliz porque vai conseguir entregar a casa completa né em menos tempo de que as outras né talvez seja rápida né porque já tem aí bastante doação então minha gente é satisfatório pra os canais né de ação social que pegam a causa e tem êxito né as pessoas se comovem as pessoas entram na causa né o sonho das pessoas que estão necessitadas também vira o sonho do mundo inteiro então é muito bom isso eu quero convidar você pra ir também dar uma passadinha no canal Nordeste é Vida também temos muitas causas né entregamos uma casa agora né é há poucos dias no canal em poucos tempos menos de um mês foi levantada essa casa e o mundo inteiro também abraçou a causa do Eric e eu quero que você vá lá dar uma passadinha agora estamos com a causa da Silmara né que é a mãe solitária que hoje já não é mais solitária vai conferir lá no canal Nordeste é Vida no Youtube então minha gente é a nossa alegria imensa né uma alegria que não cabe no peito que começou a obra aí da casa do seu Francivaldo eu creio que as crianças também estão muito felizes né ali o Eliseu Silva fala também que seu Francivaldo está ali muito empolgado trabalhando né mas a gente sabe que o seu Francivaldo tem os problemas dele de saúde ele é hipertenso e não pode estar se esforçando muito como o Eliseu Silva falou vai estar sempre de olho ali né se ele começar a sentir alguma coisa tontura dor de cabeça imediatamente vai parar e vai pra casa descansar igual o Eliseu fala se tirar ele agora ele vai ficar triste porque ele está também ali ajudando no sonho dele e eu quero parabenizar também aí o pedreiro né que está ali fazendo a escavação ali toda completa ali que geralmente é o serviço dos ajudantes né a gente vê também ali o Rômulo né o Cupido né até brincou que estava com o boné ali do seu Francivaldo brincou que não era o seu Francivaldo então essa obra vai ser bastante animada e a gente embarca nessa obra aí junto com Eliseu Silva TV e o pai de quatro filhos essa obra vai ser muito animada porque assim a gente está esperando cada detalhe e eu espero que Eliseu Silva mostre pra gente né minha gente com certeza ele vai mostrar cada detalhe da obra ali sendo feita não vejo a hora da sapata aí né o alicerce aí está pronto pra começar a parte da alvenaria como o pedreiro chama né como ele falou que depois da sapata feita vai começar ali a parte da alvenaria então eu quero parabenizar o canal do Eliseu Silva né dizer pra ele que a gente também está vibrando aqui junto com ele que a gente vê a alegria né no rosto do Eliseu Silva TV por estar fazendo parte né sendo uma ponte da realização de um sonho que pra o Eliseu Silva teve pra o seu Francivaldo e os filhos era impossível eles nunca iam conseguir né tão rápido assim conseguir uma casa um palácio né o palácio do príncipe tão grande como a gente vê então aguarde o próximo vídeo a gente vai estar comentando sobre o porquê que a casa está sendo maior do que todas as outras casas do canal um cheiro deixe seu comentário o seu like um cheiro no coração de todos